bom dia pessoal fazendo esse vídeo aqui pessoal para mostrar isso aqui ó essa técnica que eu aprendi na internet no site no canal do bonsai bonsai online um plástico também vem no yamador e cobre ele todinho aqui ó fazendo uma estufa mas o vídeo que eu quero mostrar no vídeo que estou querendo aqui só pra vocês é isso aqui ó a técnica pessoal tá certo a brotação aqui ó tirei toda a raiz foi do pé de limão capeta que eu tirei lá da casa do vizinho que eu cortei ali brotou ela diminui a desidratação da planta aqui ó vou estar cortando para mostrar pra vocês ó outra brotação que saiu aqui aí quando quando vai sair na brotação que vai só tiro plástico pra que a planta possa fazer a fotossíntese na folha outra brotação também não tem raiz mas ó aqui atrás só tem outro aqui ó já vim aqui faço uma janelinha pra ela cuidado pra não tá cortando a brotação ali ó outra gema que despertou beleza é isso aí tá se vocês forem fazer uma estaquia deu pra fazer uma muda já sabe pode estar fazendo essa técnica aqui eu tenho dois aqui o pré bonsai que não tava brotando aí com essa técnica eu descobri que ele tava na verdade desidratando ali é por isso que não tava saindo a folha eu já fiz a técnica lá pra já saiu uma brotação ali beleza valeu bom dia a todos aí e não se esqueçam se inscrevam lá no canal Beto Marques no YouTube deixa seu like lá para acompanhar a atualização dessas plantas aqui valeu aqui você aqui 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 Obrigado.